Oficiais e policiais que se destacaram no mês de julho no 3º Batalhão de Arapiraca estão recebendo uma homenagem na manhã desta sexta-feira. E o subcomandante do 3º Batalhão, o tenente Luciano, está aqui, também foi um dos homenageados e demais colegas da tropa. Uma homenagem justa, além do trabalho que já é obrigatório, mas se destacar à frente de tantos homens no 3º Batalhão é prova de que o trabalho está sendo bem feito. Graças a Deus o trabalho está sendo feito da melhor maneira possível, que a gente consegue fazer. Nós agradecemos ao comandante pela homenagem e nos colocamos à disposição para continuar na nossa luta diária, fazendo sempre o melhor em prol da sociedade. Agradecer também em nome de todos que foram homenageados hoje. Os agradecimentos, na verdade, eles sempre são motivadores e dentro dessa motivação nós queremos continuar dando o nosso melhor. Capitão Luciano, é comum nos batalhões da Polícia Militar essas homenagens ou aqui nessa gestão a coisa é diferente para que cada vez mais os policiais se empenhem e tenham essa motivação para combater a criminalidade e fazer com que a sociedade fique mais tranquila? Isso é um fato que deveria ser antigo, mas que é um fato recente e está dentro do planejamento estratégico que tem sido traçado pelo comandante também como fator motivacional, mas acima disso como um fator de ver o policial como um ser humano que necessita também ter o seu reconhecimento. Algumas pessoas podem olhar para um policial e achar que ali não existe um ser humano, mas existe e como todo ser humano, todo bom incentivo, ele mais adiante vai gerar uma motivação satisfatória. Clédson Júnior, de 14 anos, que sonha em ser policial militar, teve um dos seus desejos realizados também na manhã desta sexta-feira e ganhou uma festa de aniversário nas dependências do terceiro batalhão. Bom, o Clédson está completando 14 anos de idade e comemorando aqui no terceiro batalhão num dia especial em que oficiais que se destacaram no mês de julho foram homenageados e você também sendo homenageado pelo terceiro batalhão e esse desejo de ser militar. Como é que é esse misto de emoções? Seu aniversário aqui, desejo de ser militar, como é que você imagina isso para o seu futuro? Eu imagino uma coisa muito interessante porque é o meu sonho ser policial, eu tenho um sonho, aí eu quero estudar, ajudar até ser um militar. Eu agradeço a todos os militares que estavam hoje aqui, o comandante, todos. Tenente-Coronel Enio Bolivar, comandante do terceiro batalhão, não é muito comum homenagens a policiais, a soldados, enfim, a oficiais pelo trabalho que é realizado porque se entende que é obrigação. Mas aqui quem se destaca e é homenageado é incentivo para a sua tropa? Sem dúvida. Aqui nós estamos buscando sempre valorar o trabalho do policial. O policial que além de executar o seu trabalho em prol da sociedade, está nas ruas com risco da própria vida, defendendo a nossa sociedade, ele tem que ser valorizado pelas ações que ele faz também no quartel. Então não são poucas as ações que nossos policiais fazem no nosso quartel, que eles fazem nas ruas e nós, dentro de um critério muito técnico, nós buscamos homenagear e destacar aqueles que fizeram por onde. Para nós do batalhão foi uma grata surpresa a gente saber que um garoto, um adolescente, tinha o seu sonho, o seu aniversário ser realizado no batalhão, num batalhão de polícia militar. Isso para nós realmente tocou o nosso coração, foi motivo de felicidade, foi motivo de alegria. Muitos garotos aí que sonham em estar fazendo seus aniversários em casas de festas ou ter o seu aniversário comemorado na Disney, nos Estados Unidos, esse garoto tem o seu sonho realizar o aniversário com os policiais, com aqueles que defendem a sociedade num batalhão de polícia militar. Então nós não ouvidamos esforços em estar realizando esse sonho dele e estar reforçando essa vontade dele de comemorar o seu aniversário junto com a sua mãe, com os seus familiares aqui no batalhão. Então esse tipo de ação a gente vai sempre apoiar, a gente vai sempre dar o incentivo. Nós aqui que fazemos o terceiro batalhão, que agradecemos esse espaço e vocês estarem divulgando essa forma que a gente, com graça ao policial, que a gente destaca o nosso policial, como também os entes da sociedade. Nós tivemos aqui os agradecimentos à sociedade civil organizada, fizemos esse aniversário do adolescente e com isso a gente cada vez mais eleva o nome das nossas polícias. Muito obrigado e a todos um bom dia.